A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LEPARCULS E O HERALDO Olá, boa noite Você pode conhecer o Leparcos por fazer algumas runs de Half-Life e Devil May Cry Que ele já fez de Devil May Cry E vai fazer run de Half-Life amanhã Recomendo assistir Então a gente vai começar a run aqui O timer vai Iniciar quando eu tiver controle do meu personagem Ahn Qual a... Tinha uma Uma votação pra ele escolher o personagem Ahn Qual que viu o resultado aí Da votação Deixa eu ver Alguém sabe Bom Ahn Enquanto a gente fica sabendo qual foi o personagem O Bruno vai começar aqui no Dark Carnival Ahn Porque a gente vai conseguir despawnar alguns dos nossos sobreviventes E ele vai começar no Expert Porque assim ele consegue já matar o AI o mais rápido possível Sim Sim Aí vai fazer uma votação depois Pra trocar pro Easy Pra não ter problema de dano É... Também não ter muito zumbi No caminho Então Sempre vai ser normal Você ver Começando É... O final da fase E fazer uma votação pra mudar pra fase Pô... A dificuldade Pô... E depois Pô... 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 A gente vai fazer uma votação Agora Pra saber Qual o personagem Será o... O protagonista Ok 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 É... É... Tem pouca gente votando na Rochelle Tem muito P gars Tem muita gente votando na Rochelle Hohohohohohohhohhhhohohohohhoh! Acho que vai ser a Rochelle escolhida Não se sente Haha Galera gosta muito da Rochelle EuDSino Tá né, acho que vai ser a Rochelle Já tá decidido Ah, ok Rochelle ganhou, vamos jogar de Rochelle Vamos começar a run agora Bem, pra você que não conhece Inclusive pros mods O timer vai começar quando eu tiver controle Do meu personagem, então quando apareceu O HUD, né Ah Exatamente Exatamente Praticamente a gente vai expulsar eles Pra eles não ficarem em nosso caminho O jogo tá sem som? Como assim, Chacha? Como isso é possível, Chacha? Pausa técnica Tá Eu acho que agora deve dar pra escutar tudo Deve dar pra escutar tudo agora Vamos lá Eu estou escutando aqui Ok Vocês vão escutar também Então Continua na run Espero que dê pra escutar aí Basicamente é que esse nível vai ser só bunny hopping E se você é conhecido de jogos como Counter-Strike e Half-Life Você já vai estar familiarizado com essa técnica Que é acertar pulos em tempos relativamente específicos Pra conseguir ganhar mais velocidade E juntando isso com strafing Que é Você basicamente mexer o seu mouse de um lado pro outro Você vai ganhando velocidade com isso Chacha, vocês conseguem me escutar? Eu estou alto o suficiente Alô, Chacha? Consegue nos ouvir? Aqui é tipo ao não-tank Mas não tem problema A gente tem uma adrenalina ali Eu acertei alguns bunny hopping na colina E aquela colina você vai pegar bastante velocidade Porque você vai deslizar, né? Por ela Então Vai dar pra pegar bastante velocidade E também A gente não leva dano Então Dá pra tirar muita vantagem disso Ok É Teve um cara que perguntou Felid Porque não é feito no modo Last Man on Earth Na mutação Então Não é feito na mutação Porque a gente precisa fazer Aqui As runs Tipo Aqui lá só uma mutação Tecnicamente o modo campanha A gente tem que fazer isso no modo campanha Acontece que você consegue Dar tiro um pouco mais rápido Por fazer a coronhada Tanto com a 12 Quanto Acho que com a scout Sim, com a scout também Só que nessa versão Não tem a scout Não tem a scout Nenhuma das outras armas Bem, como vocês podem ver É simples Oh, tem o Frank dele É Tem que não vai ser muito problema É, passou, tá suave É É uma arte de desviar Esses tênis Quando passam Videoando esse jogo Eles aparecem Em todo lugar Mas é É bem isso Tipo Como você viu Ele passou no fogo Então ele não tomou Muito dana É Por isso que é Bom jogar também no easy Por conta disso Sim, a gente vai trocando Dificuldade De expert somente Para matar os bots E a gente volta para o fácil Para obviamente Ficar mais fácil Porque esse jogo É bem Como eu posso dizer Não é intuitivo Para você jogar ele sozinho Mas é a nossa categoria Então a gente tem que jogar Sozinho Sem os bots Porque senão ele vai ficar Muito mais lento E para não ser tão doloroso A gente faz a categoria Ndificulty Que é a que a gente está fazendo Agora para mudar Dificuldade a qualquer momento E lembrando que A gente está fazendo A run A versão mais antiga Do jogo A versão de release Do jogo Não é a versão atual É, não é a versão atual A versão 2.000 A primeira versão do jogo Que foi lançada Para o público Propriamente dita Sim Nessa versão Em algum capítulo A gente vai ver O stumble glitch Que foi pateado Depois Acho que na Seguinte patch Que eles lançaram É bem divertido Se não me engano Na versão Na última versão Do jogo Na primeira fase O Bruno fez um pulo Num caminhão E tipo Ao invés de ir por baixo Da ponte Foi meio que por cima Da ponte E depois passou Se não me engano No versus Eu acho que Eles não deixam Mais você fazer É, arrumaram isso No versus No novo update Tem algumas coisas Que são do versus E da campanha Somente Tem algumas Barreiras Que ficam só no versus Então Aquele caminhão Por exemplo No versus Não dá para você Passar Como eu passei ali Então Essa é a utilidade Da versão Mais antiga São muitos skips Que são liberados Para você Quando você Vem da versão Mais antiga Inclusive Um dos skips Mais interessantes É justamente O coaster Skip O runner Vai subir Nas madeirinhas Uma de cada vez Ao invés de Entrar pela portinha Mesmo E é muito interessante E algo que foi Pateado Acho que umas duas Ou três vezes Até a Valve Conseguir Deixar isso aqui Mais difícil Porque eu acho Que até hoje Não tem um patch Perfeito Isso aqui É Ainda dá para fazer Essa tipo É bem Como eu posso dizer A Valve não é muito boa Em patear glitches E nem exploits Ela é conhecida Por quebrar eles Tentando consertar Então é algo Bem incômodo Mas É bem É bem você Você vai Só ficar tipo Tubindo em cima Da armadeira E etc Não é algo muito difícil É um pouco específico Mas Você consegue Lidar com isso Quando você pratica Aqui a gente vai ter O primeiro Como eu posso dizer RNG De nível Mesmo Aqui Fora da sala segura Vai ter uma cerca Se o RNG For Piedoso Que a gente Não vai ter uma cerca Que vai salvar Um tempinho Não teve a cerca Então se tivesse Eu ia ter uma cerca aqui Se não tivesse Eu ia fazer um Common Jump Que Seria basicamente Eu pular em cima Da cabeça do zumbi Como se eu fosse o Mario Para eu Ganhar impulso Para cima E poder Não precisar Ir ao redor Da cerca Seria muito mais rápido Vai ter uma demonstração Aqui mais para frente Uma coisa legal Somos do Left 4 Dead É justamente Como eles planejaram O jogo De tal forma Que sua experiência Sempre vai ser diferente Inimigos vão aparecer Em lugares diferentes Conforme a dificuldade Que você coloca no jogo Assim como Esses pequenos detalhes De caminhos Que podem ou não Estar liberados É uma coisa assim Que a gente não percebe Mas nas runs Não tem muito Como controlar isso Então Cruza-se os dedos A gente começa a pegar Pegar os melhores R&D Procírio Ali é tendo uma Muita Ah, merda É, fui pego pelo Jockey Não vi isso Mas acontece Só para a gente Reiniciar o nível Para a gente morrer É bem comum Esses Common Infected Aparecer do nada E tal Tem alguns spots Que são bem conhecidos Mas É muito difícil Ter uma run de left Sem mortes Ou sem Common Infected Atrapalhando De forma Agora tem uma cerca Que eu vou demonstrar Para vocês Pronto Eu pulei em cima Da cabeça do zumbi E ele me deu impulso Para eu pular Para aquelas barricadas Não sei como Descrever aquilo Não, uma grade Normal Mas é Esse boost Só é feito Quando tem Essa grade Aqui Quando Ir no The Parish Porque são os únicos Lugares que Vale a pena Você fazer O boost E também Salva um tempo Acho que aqui Não vai ter Outro tanque Tinha pegado Um tanque Da outra vez Pelo amor de Deus Agora tem um spitter Então vai ser Muito mais seguro Sinceramente O spitter É um infectado Especial Que mais ajuda Normalmente Pode acontecer Que você tenha Um spitter boost Que é basicamente A maioria dos Que eu posso dizer Das entidades Desse jogo Tem colisão Assim Por exemplo O cuspe Do spitter Tem uma colisão Então se O cuspe Do spitter Te pegar No ar Ele Basicamente Vai te jogar Na direção Contrária Que ele está Indo Então ele Vai te dar Velocidade Horizontal Então é bem divertido Se isso Acontecesse Na verdade É uma colisão Tipo igual Da cabeça Dos únicos Exatamente Você consegue Encostar nela Você consegue Ainda dar um pulo Só que a diferença É que nesse caso Ele dá um boost Dá um boost Para você Então vale a pena Se der a chance Vale a pena Tentar Mas também Não é algo Que vai Ficar toda hora Tentando fazer Que é muito difícil O boost Ele foi pateado Também? Não Isso daí É a física Do jogo Sabe É como o jogo Funciona Isso daí Esse Esse ainda Existe até hoje É Tanto O boost Acho que Da spitter Também É algo Que ainda Tem No jogo Atual Aqui A gente Vai fazer Um dos Maiores Exposites Do jogo Sim E Basicamente Vai ser Os Sobreviventes Vão estar Dentro De uma coisa Chamada Um trigger O trigger Basicamente Vai estar Nessa área Inteira Aqui Até Esse portão E Toda entidade Que tiver Dentro Desse trigger Vai ser Expulsa Da partida Então O Nick E o coach Estão Dentro Do trigger Eu vou Ativar O evento Quando o evento Ativa Esse trigger Expulsa Todas as Entidades Que tiver Dentro Deles Então Incessivamente Vai fazer Com que A run Fique Mais Rápida Porque Eu não vou Precisar Gastar Tanto tempo Matando Os bots Entendeu É É Só Isso É Ativado Quando ele Ativar O sistema De som Não é Quando ele Ativa A luz É Só Então Assim Tem uma Área Que Toda Essa Zona Que Passou Por baixo Da plateia É Despawnado Então Some E apenas Somente Quem Fica Aí É O Alice Porque Como Ele Não Tava Lá Vida Ele Fica De Boa É Ele Tava Morto Então Ele Não Tava No Trigger Então Ele Não Foi Expulso Sim Ah O God Spot Onde O Bruno Está Ele É Um God Spot O Que Acontece Aí Nesse Lugar Ele Não Tem Um Zumbi Comuns Eles Não Tem Uma Navegação Eles Não Conseguem Atacar O Bruno Então O Que Acontece Ele Consegue Ficar De Boas A Wave Spawna Só Que Como Eles Não Conseguem Achar Um Jeito De Chegar Até O Bruno Ela Acaba Sendo Spawnada Tanto A Wave De Horda Do Final Quanto O Tank O Tank Fica Também Meio Perdido Ele Não Sabe Pra Onde Vai Aí Ele Acaba Morrendo É Basicamente Ele Até Onde A gente Tá Porque Não Tem Caminho Pra Eles Então Eles Ficam Bem Confusos E Eles Não Vão Até A Gente Então Isso Tem Na Maioria Dos Dos Finales Bem Por Por Aqui É Por Enquanto Vai Ser Só Esperar O Evento Acabar O Evento É Duas Ordas E Dois Tanques Então É Uma Horda Um Tanque Uma Horda Um Tanque E Acaba O Final Então Por Enquanto É Só A Esperar Também Seus Rat Gems E Cat Gems Aí No Chate Sinistro Perguntou Se Gotspot Ainda Funciona Esse Que O Bruno Tá Não É Talvez Ainda Tenha Alguns Mapas Que Tem Algum Gotspot Ou Na Atualização Não Tem Nenhum Que Funcione Não Tem Nenhum Nenhum É Por Isso É Foi A comunidade Quem fez Esse Último Patch É É Agora Agora A gente Vai Esperar O Tanque Morrer Aqui Morreu Tá É O O O O O O Bruno Está No Meio Da Que Bancada Para A gente Ver Da O Helicóptero Vai Vim Se O Helicóptero Vim Da Esquerda Ele Vai Pegar Vai Ir Para Direita Porque Aí Ele Vai Cair Justamente Onde Fica A Grade Que Ativa O Trigger De Finalizar A Campanha Aí Viu Ele Nem Precisou Entrar No Helicóptero Eu Sem Querer Arruinei O Kick Do Bot Porque Você Tem Que Ter Um Timing Para Voltar Ali E Sem Querer Eu Arruinei O Timing Então A 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 Diferente A A A A Vai Ser A Mesma Run Só Que Vai Ser Um Pouco Mais Lão Que Eu Tenho Matar Todos Os Botes Aqui É Para Os Fãs Do Colt O O Enelis E Do Miki Estão Presentes Eles Estão de Volta Mas é, o coin toss é nisso, então se o helicóptero vier da direita, ele vai pra esquerda, se vier da esquerda, vai pra direita. Essa versão, esse patch, é a versão do que foi lançado, o left. A versão 2.0. Aqui vai ter outro skip que eu vou pular por cima dessa grade, um crouch hopper. É bem difícil. Uh, ele conseguiu. Boa. Nice. Isso salva bastante tempo, que você ia ter que ir pelo caminho normal e ia ter que dar uma volta, sabe? Aí é muito mais conveniente você fazer isso. Só lembrando que essa é a versão 2000, como foi falado no chat aí pelo Leparkles. Vocês podem me ouvir? Ei, aqueles rolos, você sabe. Não, eu estou morto! Gente, eu vou continuar matando os botes. Cadê o outro? Ah, ele está aqui. Aqui eu vou usar uma Adrenalina quando eu sair da safe 1, para não ser pego por nenhum dos vários ambientes que tem aqui. É útil. Sim, a Adrenalina é um dos itens mais interessantes para o run. Justamente porque aumenta a velocidade base do personagem. O Bunny Hopping ajuda bastante, fazendo strafing direita e esquerda, acertando o timing dos pulos para manter o movimento. Mas a Adrenalina tem um efeito extra. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Quando tiver água, cancela o slowdown na água. Sim, porque... Porque a Adrenalina sempre vai pegar. A velocidade do sobrevivente é 200 e alguma coisa e na água fica 100 e pouco. Então é uma diferença muito considerável. Bom, esse tanque é preocupante. Eu espero que não dê. Então, meu Deus do céu. Você virou um mini tranquilo na porta ali, mas está de boa. Ah, sussa. É, respondendo o Smoke, é para você poder atirar mais rápido com a 12. Tanto as duas 12 que não são automáticas e a Scout, se você dá um tiro e dá uma coronhada, uma coronhada, você consegue dar um segundo tiro mais rápido. Aqui a gente vai fazer uma sucessão de boosts para ir para esse lugarzinho aqui, onde eu vou fazer outro boost. Ah, o Pirate é a campanha dos boosts, sinceramente. É boost de toda hora. Pronto. Agora é só a gente ir para a T-Floan agora. E é isso. Como vocês viram, essa é a campanha que vai usar bastante do common boost. É. Aquele jockey esperto. Safe room. Eu voou. Cristo do céu. Acho que já deu para vocês perceberem o quão R.D. é a speedrun do Lash. Você nem pode ter que parar para matar um bicho que nasceu, um tank que nasce no canto. Exatamente. É a forma como você lida com esses especiais infectados e tal, que vai garantir um bom tempo na running. Saber lidar com o Crouch e tudo mais. Esse aqui é um tank. Eu vou conseguir fazer um pulo aqui nessa van. Para esquipar, ter que ir pelo outro lado ali. Eu vou só usar o tank. Normalmente você usa um Crouch Jump ali, mas você pode usar o tank se ele estiver perto. É bem útil. São poucos os casos que o tank ajuda nessa run. Sim. Tem uma pergunta no chat. Qual a diferença do bunny hopping do Left 2 em relação aos outros jogos da Valve, do Source? Bem, a diferença é que o timing de um pulo para o outro é um pouco maior, por conta do Tick Rate, o relógio interno do jogo, ser um pouco mais devagar. É, tem muita. Tem mais tempo para acertar o espaço, e o que acontece? Esse jogo tem uma física muito parecida com a do CS, para quem já pulou no CS, sabe que quando o boneco cai, ele fica lerdo por um tempo. Então, no Left, você tem que dar um jeito de sempre pular e acertar o timing perfeito do pulo para não ter essa lerdeza. No caso, nesse jogo, não tem essa lerdeza. É só quando você está... É, como eu posso dizer? Na água. É só quando você está na água e quando está fazendo crouch hops, né, que é uma coisa diferente de quando você está em pé. É, que você usa o CTRL para fazer bunny hops, porque se eu errar um bunny hop aqui, eu continuo a mesma velocidade. Só que em jogos tipo CSGO, mesmo, ou CSS, você ia ser penalizado. Aqui vai ter outra RNG, que é o do cemitério. Esse cemitério é meio que um labirinto. E a gente pegou um dos piorezinhos, que basicamente, para determinar o que é um RNG bom nesse cemitério, se isso daqui estiver aberto. Se aquilo ali estiver aberto, é um RNG bom, porque é o caminho mais direto possível para o outro lado do mapa, que é a safe room. Mas aqui não é tanto problema, porque a gente tem a adrenalina, ajudou bastante. E é mais um caso de RNG no nível, né, em si. São tão raros os casos e... É bem limitado esse jogo. É mais, tipo, onde os commons vão spawnar, onde os infectados especiais vão spawnar. É bastante disso, o RNG do jogo. É, respondendo, eu feliz, eu acho que só como infectado no versus, olhando para baixo, é mais rápido. Eu não lembro agora. Mas é, como sobrevivente é, tanto faz. É, na escada, olhar para cima e para baixo deixa você mais rápido, quando você está segurando ou o botão de D ou A. É, duas teclas de straight face. Clássico dos jogos da válvula, então subiu esse negócio. Vai fazer um commons boost. Sim, copa, aí. Foi especificado na posição que eu pegar. Ali foi outro commons jump, né, no comecinho do mapa. É, ele salva bastante tempo, porque você não tem que ir ao redor ali, subir as escadas, etc, etc. Aqui vai ter o, o primeiro caso de... De, do, do glitch do propano, né. Que a gente tinha comentado mais cedo. Ok, eu fui bem sortudo com esse charger. Foi. É, desfaça, relaxa. Tá tudo de boa, tudo legal. Não afins up. É, aqui a gente vai usar o propano, é... Um dos garotos aí vai explicar como funciona. Sim. É, você quer explicar? Explica o que eu vou usar. Ah, bem. É, o que acontece. É, se você atirar com o propano, se você sofrer a explosão, você vai fazer essa animação de ir pra trás, se você estiver bem perto. E se você ficar trocando a arma rápido, é, você consegue estender essa animação e nessa você consegue passar voando. Então, ao invés de ficar caindo, então você consegue ficar de boas e tem um tanque chato ali. Oh. É, isso aqui vai perder bastante tempo, mas eu vou rezar que os sobreviventes consigam matar ele. Sim, tudo certo. Mas é, então o que acontece, é... Aí dá pra esquipar essa parte do... Que no caso, nessa parte ele teria que ativar o carro pra fazer uma ponte, e aí o carro vem um monte vagar e tudo mais. Mas aí o que aconteceu é que eu uso o tanque, squad e aí faz esse grupo. É, e vai fazer esse... É... Essa parada de novo, na campanha da sua Fever, na primeira fase. É, isso foi meio triste, esse tanque fauna regularmente por aqui, se ele não spawnam no começo do nível. É bem chatinho. Mas deu pra lidar com ele. É, você pode ver que é, a recompensa deles foi morrer de novo, poder descansar, sair desse inferno aí. Eu acho que eles foram deixados. É, é, é. É, punny joke. Punny joke. É, por aqui vai ser só o Bunny Hop até chegar a sala segura, já tá quase terminando esse nível. Wargar, né, que é o nível que a gente tá, é um dos mais... Eu posso dizer que tem os piores tanques spawn no jogo, é os que mais te prejudicam. Então, é... Não é muito comum a gente receber um tanque spawn desses. Poderia ter sido um pouco pior, porque o tanque poderia ter spawnado justamente na escada... É, verdade. ...do apartamento, quando ele tá fazendo o truque lá da explosão, então ia ser uma beleza. Ahn... O coach e o Nick tão meio... É... Confusos daqui. Os bots não tem um... Uma boa experiência com um desses escadas. Mas não tem problema, não. Aqui a gente vai fazer basicamente o caminho normal desse finale. Então... A gente vai tentar usar o máximo dos nossos recursos aqui. Perguntaram no chat, foi muito difícil masterizar a round game. Qual foi as principais dificuldades? Então... Eu não... Eu não diria que eu masterizei a round game, porque... Ahn... Eu não sou muito profissional nesse jogo. Tipo, eu tenho... Um PB relativamente bom, assim. Mas... Com certeza eu não masterizei o jogo. O que você tem que se preocupar nesse jogo é praticar bunny hopings e os skips, tá ligado? Se você souber fazer os skips com consistência e fazer bunny hop inconsistência também, você vai pegar um tempo bom, fascinante, tá ligado? Porque o resto é você rezar para a RNG do jogo, tá ligado? Não tem muito o que você fazer. É um jogo bem... É... Bem, assim... Linear, sabe? Então não tem muito o que fazer sobre o resto do jogo. É tipo... É 100% RNG, tá ligado? O que você vai ganhar tempo é, tipo, melhorando o seu bunny hopings, fazendo as estratégias mais consistentemente e... Sabendo lidar com situações difíceis, né? Esse tanque aqui sempre spawna nessa parte do mapa, é um tanque garantido. É... Mas não tem problema. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A não ser que ele dê um soco no carro e derrugue o menino. Só que nesse nível, curiosidade, nesse nível, é o único nível do jogo que, se você for acertado por um carro do tanque, ele não te mata instantaneamente. Em todos os outros níveis do jogo, se você é acertado por um carro, né? O tanque te jogar um carro na sua cara, assim, você é derrubado instantaneamente. Então, esse é o único nível do jogo que você fica de boa, né? Você sobrevive a um carro. É... É uma coisa boa que a Valor fez, porque tem muito carro ali onde ele spawna, sabe? Então... É... É uma boa. Se vocês quiserem fazer, é... Tem uma... Acho que ainda tem uma conquista que é de completar essa fase em 2 minutos, 3 minutos. É... Se você fizer o mesmo esquema, o mesmo caminho que ele fez, vocês conseguem a conquista rapidão. Sim. É... Não é muito difícil. É... É só você ir reto, sabe? Não tem muito... Só desviar. Vai seguindo a parte disso. Agora vem uma campanha... É a campanha que eu mais gosto. É a campanha que eu acho que é uma das mais... Chata. A gente vai pegar alguns recursos aqui. A gente copiei aqui uma Bion, ajuda bastante na run. Vamos lá, chat. Decorem o caminho que ele está percorrendo. Porque a gente vai ter que voltar depois e vai estar um breu, uma chuva, caindo. Basicamente, essa campanha é uma ida e volta. É bem interessante. Acho que é a campanha mais criativa do jogo. Ah... Basicamente, a gente tem que prestar atenção nos recursos que tem no caminho. Porque eles fazem uma transição de um mapa para outro. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Aqui tem uma adrenalina. Se eu conseguir sobreviver esse tanque, a adrenalina vai continuar no mapa. É, provavelmente vou sobreviver o tanque está lento. A zumbi não vai me atrapalhar. É, a pessoa não está na ambulância. Então, a gente tem uma adrenalina na ambulância. O RNG dessa fase é bem chatinho com aquela adrenalina na ambulância, porque salva muito tempo. Quando a gente voltar, você vai ver que vai estar tudo alagardo aqui. Então, como a gente já tinha comentado, pica basicamente a metade da velocidade quando a gente está na água. Então, vai ser muito útil aquela adrenalina. E a gente também tem uma adrenalina aqui na safe room. Então, a gente tem que... Como eu posso dizer... A gente tem que manusear o uso da adrenalina com cuidado. Para a gente poder ter adrenalina o suficiente para não levar o slowdown da água. E, consequentemente, salvar mais tempo. O Luthor perguntou sobre eliminar os bots. Então, o que acontece? É, quando você chega no final da fase, quando você chega na safe room, você tem que esperar os bots poderem chegar na safe room para poder fechar a porta e finalizar a aula. Aí, o que ele faz? Ele mata os bots, porque o jogo vai ver. Ah, os bots estão mortos, então já dá para finalizar a campanha mais rápido. Porque, senão, a gente vai ter que esperar os bots chegarem lá. Eles não teletransportam. Eles vão fazer o caminho normal da campanha. Sim. Então, como ele está indo mega rápido, não é uma boa. É, não é uma boa para os bots me acompanharem assim. Esse tanque é meio conveniente, mas... Não acho que ele vai atrapalhar muito. Tá suave. Tá suave. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai procurar por um outro tanque de propano. E aí, a gente vai fazer um skip. Eu vou... Estou querendo tacar essa bio para não ter confusão. Ah, é só. Pô, tá suave. Pronto. Agora está mais limpo o caminho. A bio é, como você não sabe, é uma granada que atrai todos os zumbis do mapa por 30 segundos. Então, é muito útil para a situação em que você está, assim, meio preso, né? E aqui a gente vai fazer um skip com o tanque de propano. E a gente vai pular daqui. E vai atirar o tanque de propano e vai quebrar a nossa queda. Deixa eu matar essa ult aqui, para não dar nada de errado. Bem, o que aconteceu ali? Eu estou com muito momento, né? Eu pulei lá de cima. Eu ia claramente morrer. Mas o tanque de propano quebra o meu momento, a minha velocidade. E eu consigo sobreviver a queda. Porque eu não tenho mais velocidade caindo no chão. É bem simples. Tem duas perguntas. Do gelinho. Tem, porém, você tem que ativar, acho que o... SBT de flores. É. Então, não rola. E o filósofo perguntou qual é o zumbi especial que tem mais chance de ferrar a run. Cara, potencialmente todos os zumbis especial tem como acabar com a run. Mas eu diria que o mais comum que acaba com runs é ou o jockey ou o charger. Eu diria que o pior realmente é o charger, porque ele é um espectáculo especial que é incompreensível. Ele não consegue ser, como posso dizer, não tem uma... Não é previsível, sabe? Tipo, todo infectado especial nesse jogo tem um... Um jeito de agir em cada dificuldade. O hunter, ele espera uns dois segundos antes de ir pra cima de você. O smoker também. O jockey, ele pula pra cima de você, tipo, depois de um tempo que ele tá na sua frente. Sabe? É tudo... É... Como eu posso dizer... Alinhado, sabe? É tudo feito pra ter um timing, sabe? É previsível os infectados na dificuldade fácil. Mas o charger não funciona desse jeito. O charger na dificuldade fácil, em teoria, é pra ele olhar pra você pra alguns segundos e depois fazer a animação dele de charge. Pra cima de você. Mas não é assim que funciona na prática. O charger é muito imprevisível e pode fazer tanto o contrário, tanto a teoria, né? Tipo, na dificuldade expert, por exemplo, ele faz o charge assim que ele vê você. Então, tipo, assim que ele tem um contato com o sobrevivente, ele vai pra cima do sobrevivente. E isso pode acontecer na dificuldade fácil também. Pode acontecer na dificuldade fácil de ele fazer o charge, tipo, através de uma parede. Sei lá, ele... Porque ele tá com vontade, sabe? É muito imprevisível, sabe? Então, provavelmente eu diria que o charger é o pior infectado desse jogo pra speedruns, com certeza. Bem, como vocês podem ver, ele tá tentando evitar de ficar indo na água, porque a água diminui a velocidade. Então ele vai fazer esses caminhos alternativos, que é ir pelos canos e tudo mais. Dá pra fazer ainda até hoje. Esse é o que seria, poderia se dizer, o caminho normal da campanha. Então... Não tem muito mistério. Qual a pior campanha pra você? Cara, é... Provavelmente... Provavelmente... Dead Center, eu diria. Porque mesmo que seja a primeira run do jogo, é a que mais acontece coisas inconvenientes. Porque o RNG lá é bem chatinho, os infectados especiais falam bem perto de você. E, tipo, acho que depois disso seria provavelmente Dead Center. Porque mesmo que seja uma run que é uma campanha que é, tipo, zero skips, basicamente, é uma campanha que tem uns spawns também bem chatinhos de lidar com. Vem, a segunda pergunta. Você poderia dizer poggers para o chat? Poggers chat. Poggers no chat, por favor. Vamos abençoar essa run. Pra quem lembrou do caminho, é... Agora a gente tá voltando basicamente tudo aquilo lá, dando por qualquer superfície que não seja água. E quando tiver que ligar muito na água, o runner vai injetar aqui a adrenalina pra meter o peito de lowdown na água, né? Exato. Ah, é... O Feliz tinha perguntado a Speedrun de co-op. Então, tem. E é totalmente diferente. Tem alguns truques que o pessoal faz que utiliza, né? A possibilidade de ter um segundo player. Tem coisa que ainda é mais afetada por causa do RNG. Por exemplo, tem fase que você consegue fazer um boost com o lança-granada. Então, precisa ter um RNG bom pra poder spawnar a lança-granada. Pra poder ter que ficar andando a campanha inteira. Então, é mais rápido, porém ainda tem que ser mais coordenado nessas coisas. A gente vai ter que matar o bot, porque sem querer eu acabei deixando... Acabei matando eles e você não pode matar eles quando você tá fazendo esse finale, porque eles vão respawnar naquela banheirinha ali. Mas não é algo que perde muito tempo. É bem... Só tem que... Descer os dedos de novo, infelizmente. O runner vai ficar aqui nessa mesa. Seria um God Spot. Você pode ver aqui como a Valve é atenciosa pro jogo, né? Isso aqui é um God Spot. Os zumbis não vão pra mim. Porque aparentemente essa mesa aqui é um lugar super inacessível pros zumbis. Então, os zumbis não estão vindo até mim, como você pode ver. Aqui é só a gente esperar e ir pra próxima campanha. Então, de novo, acontece a mesma coisa no da Carnival. Eles ficam perdidos, não sabem o que faz. Boa. Tem outro God Spot que é mais difícil, porém é mais perto da saída. Mas não vale tanto a pena. É, não faz muita diferença. A diferença que faz naquele spot é que tem alguns spawns de tanque que são mais seguros. Porque acontece de, às vezes, o tanque pode spawnar em um lugar que ele não seja afetado pelo God Spot. Então, ele pode correr até você e ele não morre sozinho, sabe? Então, alguns God Spots tem essa fraqueza, vamos dizer assim. Mas é um número muito limitado. Então, tipo, é um número muito limitado de lugares que ele spawna e isso acontece. Entendeu? Então, a gente vai usar esse spot aqui mesmo só por ser mais seguro, sabe? Aquele spot ali na água, ele é bem arriscado de se fazer, principalmente na nave de maratona. É, você afunda. É engraçado, o personagem do Left, ele morre com água que nem no Vice City, pra quem conhece. Sim, sim, é igualzinho no Vice City. Nenhum dos personagens sabe nadar, infelizmente. Então, a gente não pode fazer nada sobre isso. Acabou a campanha aqui. Então, a gente vai fazer... Só vai esperar o navio chegar e ir pra próxima. Esse tanque foi ruim, ó. Como você pode ver, ele tá bem do meu lado. Talvez ele morra ainda. É um ponto de interrogação bem grande. Ah, morreu. Tá. Ok. Tá, agora é o Death Center. Inclusive, eu esqueci de avisar pra vocês. O que eu tô fazendo pra mudar de mapa, de campanha, assim, no chat? Então, aquilo ali se chama um Cycler. É... Basicamente, é uma ferramenta desenvolvida pelos jogadores pra mudar de campanha de um jeito mais conveniente. Que, basicamente, seria com os votos. Você pode usar os votos de campanha pra mudar de campanha, assim, mais convenientemente. Inclusive, pra você manter os botes depois daquele skip que a gente faz no Dark Carnival. Coisa que eu não consegui fazer, porque... Acabei falhando esse skip. Mas não tem problema. Aqui mesmo. É que a gente vai matar os botes. Ordem cronológica aqui do jogo. A gente finalmente vai jogar a primeira fase do jogo. É. E tem uns skip muito legais. Eu acho que um dos meus favoritos do elevador. É. Da janelinha. Que é interessante com o link. Tem isso. Vamos pegar essa... Ah, ele pegou um RNG muito bom, pra falar a verdade. RNG é muito bom. Nossa senhora. Oh, boy. Aqui a gente vai pular no elevador. Se a gente quiser explicar esse skip aqui. O elevador, se ele aperta E, enquanto tá saindo pra fora, a porta fecha no player. Ele consegue ficar pra fora. E a gente consegue até ficar em cima do elevador. E evita um trigger. Pra começar um alarme que vai chamar um monte de jumbi. Então, ficando do lado de fora e pulando no outro elevador, já dá pra pegar uma arma e ir embora sem esse problema. É, é que você pode ver que não tem fogo, porque a gente saiu muito cedo do elevador e o jogo, tipo, não tava esperando isso. Ele tá bem confuso agora. Com as nossas escolhas de vida aqui. Você que não tá fazendo em ordem cronológica? Bem, a gente faz um skip na primeira campanha do jogo, chamada Dark Carnival. Não do jogo, mas na primeira campanha que a gente faz é Dark Carnival, porque a gente tem que fazer um skip que expulsa os bots. Eu acabei errando o skip, mas a gente faz essa e The Parish por ser a mais... Dark Carnival por causa desse skip, e depois The Parish por ser a mais influente em RNG. E depois disso é pura opinião, né? Pura preferência. Pura preferência, porque é basicamente o que você acha mais difícil depois disso. Não tem muito o que se fazer. A gente vai ir pelo nível casualmente, porque deve tentar ter a campanha que tem menos skips no jogo. Dá pra contar na mão e faltam muito dedo os skips que a gente faz nessa campanha. Mas ainda assim é uma campanha bem decisiva. O Jockey tentou me esculachar ali. Perguntaram no chat qual o seu personal best. Meu personal best é 55 e 34, se eu não me engano. Não tenho certeza dos segundos, mas dá 55 minutos. Eu já tentei fazer run desse jogo e eu garanto pra vocês, é um tempo muito difícil de conseguir. Então, é muita dedicação e um pouquinho de sorte pra pegar a RNG. Bastante sorte, porque o RNG desse jogo é bem, como posso dizer, não perdoa você muitas das vezes. É, uma curiosidade, na parte que o Gano tava passando pela caçamba de lixo, antes de subir pela escada e tudo mais. Ali daria pra fazer um boost com a lança-granada. Porque o jogador atravessaria totalmente essa parte de pegar a Coca-Cola e tudo mais. E acho que nem precisaria ativar. Não, não precisaria. E aí, ele só pegaria e fazer um boost de teleporte, assim. Tudo bem, cara. O jogador, ele fica... Se ele ficar preso, ele vai se teletransportar com a pessoa mais próxima que tiver dele. E aí, no caso, tipo, os jogadores iam aproveitar e até transportar perto com o cara que já estaria perto da safe house. Isso, obviamente, falando só em co-op, né? Algo impossível no single player. É, exato. É, eu recomendo vocês assistirem a run de co-op. Inclusive, a categoria principal que é... Porque tem a categoria make and pense que a gente tá fazendo agora, que é 5 principais campanhas do jogo que foram lançadas em 2009. E tem a categoria make and pense co-op, né? Que é essa daqui só que versão co-op. E eu tô no road record dessa categoria. Então, assistam lá, aproveitem. A run é muito divertida. É, acho muito mais divertido o co-op do que só o que é muito mais ação, sabe? É muita coisa mais acontecendo. Você pode não entender o que tá acontecendo, mas é, tipo, dá pra ver que é um expulso, assim, sabe? É algo muito interessante. Sim. Aqui a gente vai pro caminho normal da sala segura. Ah, tentando fazer uns demi-hopings. Vou me curar aqui. O que foi isso? Como procura essa run copy? Speedrun.com.br L4D2, cara. Você, aí vai, acho que é a primeira categoria que aparece. Então, é só você dar uma pesquisada aí. É bem, tá bem disponível pra você olhar. É uma run muito interessante, eu recomendo. Respondendo o filósofo. Então, o que acontece? Tem um caminhão bloqueando a passagem. E não dá pra explodir. Mesmo você atirando, sabe por que? É um tanque de gasolina. Enfim. É, você precisa entregar uma garrafa de Coca-Cola. O dono da loja de armas. Que aí vai pegar a lança-granada. Atirar no caminhão pra explodir e liberar a passagem. É por isso que você tem que fazer a entrega. Dar uma de iFold. Exatamente. Aqui, Maul é um dos níveis que mais mata runs também. Porque, o que acontece nesse nível? Esse nível não tem um limite de infectados especiais. Na verdade, tem um limite de infectados especiais. Mas não tem um limite de cooldown. Pra você que não sabe. Os infectados especiais. O spawn deles, tecnicamente, não é RNG. Porque é tudo programado, vamos dizer assim. Eles spawnam 60 segundos. Na verdade, 30 segundos depois que você sai da safe room. E... Eles spawnam... Periodicamente, assim. Então, depois que um spawna. Um spawna depois de outro tempo. Depois outro, depois de outro tempo. Sabe, é um negócio bem... Programado. Mesmo que seja aleatório, os spawns de si são programados. O que acontece? Nesse nível, não tem programação. Tá fora a programação. Então, os infectados vão spawnar quando eles quiserem. Tipo, a hora que eles quiserem. Mas ainda assim tem um limite. Como você pode ver. Eu tinha acabado de matar... Um terrorist tinha acabado de spawnar. E depois de spawnar outro. É... Porque sim, né? O jogo quer. Então, até eu chegar na safe room. O jogo vai continuar spawnando esses infectados. Tipo, sem parar, assim. Porque não tem um limite nesse nível. É... É uma coisa quebrada desse... Dessa versão. E agora vai a última fase. Dessa campanha aqui. É interessante o truque. Você quer explicar? Sim, pode ser. É... O que acontece? É... Ele vai pegar, vai derrubar os bots normal. Porém, isso meio que... Como você viu, ele não matou os bots. E ele vai ir pro elevador e ativar o elevador. É... Isso quebra o final. Porque ele vai ativar o final de uma certa maneira. Ele vai spawnar os tanques de gasolina. Porém, depois de encher todos os tanques, ele não vai conseguir ativar o carro. É... Como se ainda tivesse não ativado 100% o final. Então, o que acontece? O que eles fizeram? É... Perto do carro, tem como se fosse um pilar que tem um mapa do shopping e tudo mais. Eles fizeram como se fosse um botão. Como... Ah, caso tivesse dado algum problema, você ativa esse botão que faz com que o final seja ativado. E aí, o que acontece? Como o final não está ativado. Não spawna o zumbi. Então, ele consegue rapidão pegar os tanques de gasolina sem nenhum problema. Vai aparecer ainda o zumbi especial. Porém, a horda que seria normal de spawnar e o tanque, ele não vai spawnar. Ele vai ficar desativado. Os únicos zumbis que tem no mapa, propriamente dito, eles são... É... Pré-definidos para spawnar, sabe? Eles são... Scriptados, vamos dizer assim. Então, não tem muito o que fazer sobre eles. Então, tipo... Tem esses zumbis que vão estar meio que perdidos, assim. É normal, mas eles sempre vão aparecer toda vez que você joga. Aí, a única coisa agora é que, justamente, não tem a horda para a Nick atrapalhar e também não vai ter o tanque. E, justamente, os bots morrendo não vai fazer com que o final seja ativado. Aí, vai ter que ativar aquele botão mágico. É, porque o que quebra o final é os bots estarem deitados, né? E aí, só para desquebrar o final, entre aspas, assim, é... Reativando com o botão. Eu acho que no The Passing, o final também tem esse meio que... É, tem essa mesma função. Essa mesma função, que eu acho que é o gerador mesmo, de que você enche o galão. Eu acho que é esse... Adrenalina ajuda você a encher mais rápido o tanque. É uma boa. É, a adrenalina, ela acelera, praticamente, qualquer animação, né? Basicamente. A maioria das animações. É, respondendo o gelinho... É, creio que não. Isso ainda continua existindo, o... Essa parada do botão. Eu não lembro agora. Ou foi pateada. Eu acho que foi... Hum. Eu posso estar enganado, mas eu acho que na versão mais nova eu fui pateada. Posso estar enganado. É porque era realmente uma função de... Meio que caso o jogo quebrasse, pelo menos ainda teria como você terminar o jogo, de uma certa maneira. Era um... Mais alguma pergunta da galera aí? O... Tinha do... A de jogar o como a gasolina mais longe. Só que o Parkles já respondeu. Basicamente eu aperto a coronhada, né? Depois que eu taco ela. É... Eu basicamente dou um empurrão nela com a coronhada. Então por isso que ela vai mais longe. É a explicação aí. Respondendo o Kyle, não. É... O cusp da Spitter não faz pegar fogo. É... Somente pega fogo quando for no co-op e no versus. É, é no versus. No solo você não precisa se preocupar que os galões têm mais vida, dizendo assim, propriamente dito. Então você não precisa se preocupar com os prins em cima dos seus galões. Aqui vai ter outro stumble glitch, os mais interessantes aí, no meu favor. É... É verdade. Você consegue esquipar a viagem aqui do barquinho completamente. Hum... Talvez eu tenha arruinado isso. Tá, eu fiquei preso no barquinho, ó. Vou ter que iniciar. Ah, ok. Não tem problema. Esse glitch é divertido. Vamos ver de novo. É, não tem problema. Dá pra... Dá pra apreciar mais o glitch. O proponente falou no mesmo lugar. É... Como qualquer outra coisa nesse jogo, é RNG esse propano. O spawn dele. Então, pode... Tipo, nessa cutscene dá pra ver onde ele spawna. Tem uns três lugares que você consegue ver onde ele spawna. Então... Ah... Já é uma ajuda, assim, essa cutscene. Bem, ele não estava fazendo um trabalho muito bom quando ele se tornou um zombie, não foi? Isso é verdade. Tem vários Fs nessa... Até agora. Tá indo até aqui dentro. Tá indo bem. É a sua última campanha do jogo? É, é a última campanha. Então tá... É, ótimo. Agora já. É a sua última campanha. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Tá bem... Tá bem... Tá bem average. Ah, é. Uma outra coisa. É... Quando vocês podem ver, antes de fazer o... 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 O truque da explosão, ele ativa o barco. O que acontece? É... Se ele não ativar o barco, ele vai chegar numa parede invisível e ele vai cair. Então... Desativando... É... Ativando o barco vai meio que fazer com que essa parede invisível do outro lado... É... Desative. E aí ele consegue chegar pro outro lado sem problemas. É... A Valve teve esse carinho de pensar que alguém poderia chegar ao outro lado e sair voando e tal... Mas... É... Aqui a gente pode ver como o glitch funciona. É... Propriamente feito. E aqui vai ser só Bunny Hop na água. E aqui não vai ter nenhum zumbi. Porque... Os zumbis vão tá lá atrás. Que tecnicamente falando, a gente não passou. Pra outra parte do mapa assim. É... É... O... Quer que eu fale? Pode falar, pode falar. Então, o que acontece é... O jogo meio que só... Identifica que você tá do outro lado do mapa quando você ativou o botão do mapa. Você não pode me ouvir? Quando você estiver no barco, a gente vai indo passando pro outro lado. Então... Nessa... Não vai aparecer nenhum zumbi. Então... Isso... Fica o mapa vazio. E daí... Só... Andar a fase do Bunny Hop e já... Não tem que se preocupar com mais nada. Para a treinagem, Pup. Nós vamos ter que fazer melhor. Tem um problema com a minha tecla de mudar de dificuldade, não sei porquê. Ah... Acho que agora é um dos mapas mais estressantes aí por conta da água. Sim. Atrasa bastante... O... Runner por conta dos lowdowns. Então é o ideal procurar por adrenalina ou acertar perfeitamente todos os bunny hops. Para não perder o outro lado. É... Só que é bem improvável que alguém faça isso aqui em algum momento. Então... Porque... É... Mesmo que seja um pouco mais... Não posso dizer... Ah... Tipo... Ele... Dispensa mais esse timing, tipo, nesse jogo. Ainda... Tipo... Existe o timing, né? Ele tá... É um... Um tempo bem curto para você acertar o bunny hop. Então... É algo difícil de manter assim. É... Sem contar que o chão... Nesse jogo ele não é perfeitamente plano. Então o timing ele varia conforme a altura do chão. E... É mais difícil porque você não consegue enxergar o chão debaixo da água, né? É... É... Como vocês podem ver... Ele tá... Vai fazer o skip do avião. Que é... Nessa parte você tem que ativar a porta de emergência do avião. E aí vai ativar uma horda. Então... Tem como você skipar. Nas versões anteriores do jogo... Tem como você skipar essa... Essa porta. Ele fez do jeito que é mais rápido. Tem outros jeitos que não requer você... Pegar o boost da adrenalina. É... Usando o boost da adrenalina é o mais rápido, vamos dizer assim. É... Exato. Então... É o mais conveniente. Salva mais tempo. Então... É por isso que ele faz aquele boost. É... Porque se tivesse... A gente tem que... Forçar a porta a abrir do avião, né? Então ela é jogada e lança... E chama a atenção de todos os zumbis. Então... Aí vem uma horda... É... É complicado. Já... Já... Traz desgraça. Bem... Bom... vamo lá... Penúltimo... O mapa... Da run... Olá? Estou abaixo! Estou abaixo! Ele está aqui! Vamos lá! Aqui vai ser uns dois skips. A gente vai usar um barril de fogo para pular uma parte do jogo aqui. E a gente vai ter que dar uma volta numa passarela, só que a gente não vai precisar. Tem um tanque, mas não vou tentar atrapalhar ele. Vou tacar um baio nele. Não está vindo nenhum zumbi, infelizmente. Acontece. Ali a gente faz um crouch hop no barril de fogo. Agora está vindo um zumbi, mas já é tarde, não importa mais. O pessoal pegou o aviso um pouco tarde. Ah, não tem problema. Cadê? Polícia do beique. Todas as pessoas�éticas de volta na trate de contatoão estão apagatadas. Cuidado! Agora estão sem preocupação. Explosão os pilotos do play�. Não Mick, não ganha, stadium. Que tudo que nada não corresponde ao meu lado. Tinha do lado da trate, então... Agora não vi tudo o mesmo. o o o elis quase que foi foi ruim ali porque quase que ele não ia morrer na tempo também a é uma mecânica do jogo é quanto mais distante você tiver do sobrevivente mais rápido você perde a vida então isso ajuda então se você quer salvar o seu menino no multiplayer ou vai perto dele não deixa o menino sozinho lá no chão exatamente seja cooperativo a não ser que você esteja fazendo runs solo seja cooperativo é o jogo cooperativo aqui a gente vai fazer um exploit nesse final se você quiser explicar aí é quer explicar você vai vamos lá a gente vai querer que os sobreviventes fiquem vivos enquanto o runner chega até o outro lado do mapa onde ele vai ativar o evento quando o evento está rolando ele vai fazer um Stuck Glitch ele vai ficar preso numa escada e quando o jogador está preso tem um código de prevenção de falha aí sei lá que teleporta o player para um jogador que não está preso ele vai basicamente voltar lá para o início do mapa e para lá não vai ter zumbi não vai ter nenhum problema ele vai poder pegar uns aí é basicamente o jogo quando você fica preso ele checa tipo nossa vamos dar um tempinho aqui de 10 segundos se tiver alguém vivo vamos teleportar ele para não ficar preso para sempre e fato fato engraçado se você tiver sozinho no mapa se tiver todos os botes vivo você morre sabe o jogo reinicia para você não ficar preto para sempre aqui pode ver que eu estou spamando as minhas minhas keys de movimento não está acontecendo nada aqui uns 10 segundos a gente vai ser teleportado bem like magic gone então a gente volta aqui para os sobreviventes eles estão morrendo aí e agora a gente só espera o finale correr a gente vai tentar buscar umas adrenalinas para tipo depois que o portão explode né que a gente explode um portão o barco que chega a gente vai para o barco que acaba aqui a gente tem bastante água depois daquele portão então vai ser bem útil essa adrenalina e e isso gente é momentos finais aqui momentos finais e vocês têm alguma pergunta por favor manda isso aí dúvida não quero que vocês saiam confusa nessa run gostaram da run é começar a jogar e aí 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 e aí